Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, o vídeo de hoje vai ser como é uma vida de um youtuber. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação e fique ligado que tem vídeo todo dia, todo dia, todo horário e pode ser 3 vídeos em um dia, não, toda hora, tá galera? Então galera, eu não só vou fazer uma vida de um youtuber, mas vou fazer uma vida de dono de casa, vou fazer também a vida de influenciador digital, digital influencer, não sei como se fala, e também tiktoker, que eu tenho um coisa no tiktok, se você não segue ainda, então segue lá que é no tiktok, arroba luan__123__oliver, também aqui escrito, e no meu instagram que é luan__123__oliver, também aqui, segue lá pra gente bater a meta de mil seguidores em todos, segue lá. Então galera, eu tô, ó, gravando esse vídeo à noite, e eu vou fazer de à noite pro dia, do dia pro outro. Então eu vou mostrar o que que eu faço, o que que eu vou fazer, porque o meu quarto tá todo bagunçado, eu vou mostrar. Isso que é uma vida de youtuber, que tem que trabalhar gravando vídeo, eu tô gravando um, vou depois gravar um estojo no instagram, depois vou gravar também no tiktok, isso que é uma vida de tiktok, influenciador digital e youtuber. E eu vou mostrar a minha vida pra vocês a partir de hoje. Então vamos começando pela cozinha, galera, que eu acabei de fazer um chocolate. Olha que legal! Então eu vou lá, lavar, né, porque é uma vida de youtuber, se é dono de casa também, não é só gravar vídeo não, porque eu sujei e eu vou lavar. Então, tá galera? Eu vou lavar, tá galera? Aqui já vai começar a minha vida. Ó, eu estou aqui na cozinha, e eu fiz um chocolate. Eu vou lavar só essa louça. Eu sujei e eu vou lavar. Vou botar a câmera bem... Galera, já estou gravando aqui. E eu vou lavar minha louça como que é normal. Tchau. 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 Se inscreva no canal. E eu tô aqui no meu quarto e olha essa bagunça. Olha que legal. Brincadeira. Eu vou arrumar agora essa bagunça e nós encontramos amanhã. E eu vou botar a câmera aqui. Olha só como que eu acordei. Eu acordei e sempre eu acordo com o olho assim, ó. Preto. Parece que eu tenho uma olheira. Não sei o que que é. Eu acabei de acordar e eu tô tudo, ó. Tudo bagunçado. Cabelo. A cara tá toda engilhada de sono. Enchada ainda, ó. Enchada. Porque eu fico toda inchada. Eu não consigo andar direito quando eu acordo. Eu acordei, meio dia em ponto. É, eu acordei. E daqui a pouco eu estou fazendo as coisas. Eu vou tomar um banho. E eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou depois fazer as coisas. Daqui a pouco, deixa eu mostrar a minha irmã pra vocês. Eu já fiz tudo. Já fiz as coisas de casa. Já escovei o dente. Já saí. Fui deixar uma prova na escola. Por isso que eu tô toda suada. E agora eu vou gravar TikTok, ó. TikTok. E, então, se você não segue, vai lá me seguir, tá? Então, eu vou aqui. E depois a gente volta, tá? Ah, vai ficar gravando aí. E aí E aí E aí E aí Música Foi isso o vídeo de hoje Essa aqui foi a vida de um youtuber E se vocês gostaram Deixe seu like Olha que legal Galera Então foi isso o vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Essa foi a minha vida como youtuber E eu sujei Sujei tudo Quer dizer Eu limpei tudo E eu sujei Eu sujei e eu vou lavar E limpei Entendeu E então Então Eu já Já fiz minha escolha Eita Já E já saí Já fui entregar prova na escola E isso foi a minha vida Já fiz isso Estou 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 Olha que legal Então é isso galera O vídeo de hoje Então se vocês gostaram Deixe o like aí Segue nas minhas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau